Hoje eu queria falar um pouquinho sobre autoestima, que é um assunto bem complicado na gravidez. Eu sei que muitas mães se incham, engordam, têm dificuldade em compreender o aumento de volume mesmo no corpo, seio, barriga, quadril, a pele muitas vezes piora, o cabelo muda e isso tudo é normal e passa. A gente tem que ter a serenidade para lidar com isso. Acho que o fato de eu já estar no segundo agora me dá isso, mas eu queria dar uma dica, que é uma boa maquiagem. Então, assim, descubra o maquiador que faz aquele efeito, que é o que vocês gostam em você, sabe? Conheçam o rosto, pratiquem em casa para saber o que funciona e o que não funciona, por exemplo. E eu estou falando sobre isso hoje porque eu estou amando essa maquiagem que eu estou e eu estou me achando linda. Então, a minha ideia é abrir esse diálogo, esse canal de comunicação com as mães para dar dicas sobre isso também. Então, não se deixem abater, meninas. Tudo vai passar e a gente pode fazer do limão uma limonada. Olha aí. Quem sabe não é a hora de investir naquela make poderosa ou de qualidade ou descobrir novos profissionais. Então, assim, permitam sim continuar cuidando de si, porque é importante, eu diria, até para o bebê, né?